Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje falando de Jesus Cristo, acerca do arrebatamento da igreja que muito breve vai ser arrebatada e as profecias do Senhor estão se cumprindo, tudo mostra que Cristo já volta muito em breve Jesus voltará, é necessário que você se prepare e que você fique sabendo das profecias e dos acontecimentos, dos sinais dos fins dos tempos, sem mais delongas, vamos ao vídeo? Acreditamos pela Bíblia que os corpos daqueles que estão mortos são os primeiros a ressuscitar E nós que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória Jesus vai vir com os seus anjos e com arcanjos O que quer dizer a palavra arcanjos? A palavra arcanjo aparece apenas em dois versículos na Bíblia Sagrada Em 1º a Tessalonicense capítulo 4 e versículo 16 e em Judas 1 e versículo 9 O termo arcanjo é derivado da palavra grega arcângelo que significa anjo-chefe é formada pela combinação da palavra acho, que significa chefe ou governante e anjo, que significa anjo ou mensageiro De acordo com a Bíblia Sagrada, os anjos são organizados numa hierarquia de liderança e um arcanjo é considerado líder de outros anjos Arcanjos são seres espirituais com poder, inteligências e glória criado por Deus para servir e cumprir os seus propósitos Em Judas capítulo 1 e versículo 9, refere-se ao arcanjo Miguel com artigo definido ou o que sugere que Miguel pode ser o único arcanjo No entanto, no livro de Daniel no capítulo 10 e versículo 13 O capítulo 11 descreve Miguel como um dos principais príncipes Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu fiquei Ali com os reis da Pérsia, isso sugere que tem mais de um arcanjo Já que Miguel é colocado no mesmo nível dos principais príncipes No entanto, não é prudente assumir que os outros anjos também são arcanjos Pois isso iria contra o ensino da palavra de Deus Mesmo que haja múltiplos arcanjos, Miguel parece ser o mais alto que eles No livro de Daniel capítulo 10, versículo 21 Um anjo se refere a Miguel como um arcanjo, o vosso príncipe Como hoje está se referindo a Daniel que é judeu Gabriel é responsável por supervisionar o povo de Daniel De acordo com Daniel 10, uma das funções dos arcanjos É engajar-se em guerras espirituais Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses Quando o arcanjo está envolvido no retorno de Cristo Em Judas capítulo 1, versículo 9 Lemos sobre Miguel, o arcanjo contendendo com Satanás Apesar de possuir poder e a glória de um arcanjo Miguel clamou o Senhor para repreender Satanás Isso demonstra tanto o imenso poder de Satanás Quanto a dependência de Miguel ao poder de Deus E até mesmo um arcanjo busca o poder do Senhor Quanto mais devemos nós confiar nele Miguel, o arcanjo é uma figura bíblia retratada Como um anjo guerreiro engajado em debate de guerra espiritual O termo arcanjo refere-se a um anjo de mais alta patente Enquanto a maioria dos anjos na bíblia são retratados como mensageiros Miguel é descrito nos três livros como contendendo Lutando ou resistindo a espíritos e principados malignos Na bíblia apenas dois arcanjos são nomeados Miguel e Gabriel No entanto, não temos uma compreensão completa de como são os anjos Embora as escrituras nos dê pista nos seus envolvimentos humanos Amigos e familiares domésticos da fé Simpatizantes do evangelho e admiradores da fé cristã Vemos pela bíblia sagrada Que os anjos e os arcanjos têm os seus poderes E as suas hierarquias sobre uns aos outros Portanto, o Senhor tem a sua organização Tanto lá nos céus quanto aqui na terra Usa uma hierarquia respeitosamente Dando qualidade e poder a cada um Para que haja organização Portanto, tanto lá nos céus quanto aqui na terra O Senhor trabalha com organização sobre as suas criaturas Tudo que Deus faz é extremamente perfeito Por isso que ao fazê-lo Ele sempre, Deus criou Fez, conferiu, examinou Avaliando tudo direitinho E viu que o que havia feito foi bom Ele, ao criar todas as coisas Ele examinou e viu que era bom Quando Ele criou o homem Ele o fez conforme a sua imagem E a sua semelhança o fez E avaliando, viu que era bom Portanto, todas as coisas que Deus faz É com decência e ordem Temos que ser da mesma forma Agirmos com decência e ordem Sabendo que Jesus Cristo Quer um povo escolhido Separado, lavado e remido com o seu sangue E que tenha decência e ordem Sobre a obra, o ministério Que foi entregue na mão de cada um Assim como os anjos trabalham Ao pró de Deus, Pai Nós também aqui na terra Somos embaixadores dEle E estamos aqui como servidor Para a sua obra Vamos servir uns aos outros Porque aquele que serve Deus o enxerga como grande Seja grande na obra de Deus Meu irmão, minha irmã Quanto mais você servir Maior você será diante de Deus Foi este o vídeo de hoje Do Jovem Sonhador Deixe o seu joinha Se inscreva no canal E valeu E valeu E valeu